Rapaziada, beleza? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito tempo aí sem reaction, já uns 7 meses mais ou menos aí, ó E hoje a gente voltou já com tudo, hein? Poetas no topo Agora aí no canal da Pineapple, né? O 4, então vamos reagir aí, eu e minha mãe Acompanha e manda sugestão aí pra gente tá reagindo ao vídeo que vocês queiram, rapaziada Você que é artista aí, que tem uma música, quer que a gente reage também Tá com um valor bem menor aí esse ano agora aí, ó Pra reagir a sua música aqui no canal ou no TikTok O TikTok tá com 740 mil seguidores Inclusive, quem não acompanha lá, vai lá, cara Que é o maior canal de react do TikTok, né? Que a gente tem lá E foi por isso até que a gente parou um pouco aqui, né, rapaziada? A gente focou muito no TikTok esse ano Graças a Deus deu bom lá Mas estamos voltando aí pra quem pediu vídeos mais longos e tal aqui no YouTube Se você gosta, já deixa o like aí, compartilha com os amigos Se inscreva, hein? Vou pro vídeo Diretamente de Guarulhos, JP É, com a gente Perfeito Em 2017 eu conheci o rap Ele tinha 13 anos e alguns dreads Era um anjo que se transforma em demônio e se anoitece E se passaram meses e anos e ele retornou com planos Muitos sonhos, poucos manos e alguns cheques Se o diabo veste prada, a prada não me veste Se o diabo amassa o pão, eu passo maionese Sou amado dentro de casa, amargo fora de casa, eu sou a praga Eu fico a alma de dois mil e rap Eu me locomovo pelas mãos do povo Que gritam pro que eu digo e me dedicam votos Mas se as tartarugas saírem do esgoto As praças lotam e as fotos me deixam bonito Mas um sentimento esquisito invade meu corpo Eles me olham e eu ainda não me sinto visto Eles também amaram Cristo só depois de morto Eu tive que reinventar minha motivação Famílias sólidas não enfrentaram a solidão Sua melhor gestão se impressionaria com o que minha mãe teve Que suportar em duas gestação Meu ódio ferva, eu sou a prebe e ebulição Meu ego ergue um arco-íris sem coloração O que eu fiz nas batalhas foi sem graças a panela Porque há 20 anos eu vivo sob pressão Desculpa se essa não foi minha melhor lei Dessa vez eu sedia a caneta pro João Eu abri mão da técnica Já que o rapper mais lírico compete contra o coração Rafael também ouviu um par irmão O rapper negro e guarulhense que cresceu com pouco Por muito tempo eu fui um profeta no chão Mas Deus prometeu que eu seria um poeta no topo Então bota a cara Tem 319 balas Em cima da quebrada que tão prontas pra cantar 319 balas Essa é minha gang e hoje tem Bala demais pra tu me abalar Reparei bem você vindo lá Quer me ver fora de área Mas seu gatilho hoje não vai mais me parar Pois tem 319 balas Passando alto igual uma serenada Nunca ter que disparar Pega no topo né veja quantos troféus Vários irmãos cavando fé em meio ao fel Rimei em praças e era inimaginável Que me levaria até a praça da torre Eiffel Ainda assim a nossa luta é tão cruel Nossa liga é bruta tipo NFL Igual carreto louco nem pensa que tá mel Revolução romântica ela é casa de papel Sou carta viva pra não ser palavras ao léu Pra não ser só carta vazia igual o de Isabel Pensei que o topo era seguro mas desapeio Esse topo tá mais confuso do que papel 400 anos de uma trend que ainda faz réu Na terra onde tem gente que ainda finge que não deu viu Um milhão de trends me ensinando como faz rap Mas minha trend vem do sopro tipo Benzalel O vento sopra onde quer não sei bem de onde vem Não sei bem pra onde vai mas eu vou Mas eu vou Pois é suave mas é frio e implacável É quente Borrou a letra triste e louco é já Mas se tratando de streaming pra indústria não interessa Brimpo alma no algoritmo e dá pane nessa lenda E eu não paro até que arranque uma lágrima da lenda Eu sou cômico, hilário e até ridículo Logo no ano bisseço Papim de volta do ano lírico Quem é real nunca saiu daqui A cena não precisa de um pretexto Precisa de um colírio Não sou do contra não, não é bem isso Até porque esse anti nem sempre é antídoto Nós focamos tanto em selil Que os papos de visão acabaram tão humil Ha! Meu rap conta o que eu vivo Minha vida é mais que um filme, é tipo um livro Na risca eu sobrevivo então não me dê motivos Dito isso eu sigo meu caminho Sigo atrás dos meus objetivos Eu vou dar um pulo na jota pra atualizar meu corte Porradão de ouro no pescoço é pra dar sorte Tropa tá avançando igual GS no pinote Parei na pedra pra apertar aquela da forte Com de raça na ladeira onde tudo acontece Busque no copo que ameniza o estresse Tô confortável, cidade anoitece Mais atividade que a vida não é um teste Nada é o que parece Foco no trabalho mano, segue o plano Faz essas notas girar, nós não tamo brincando Um trago no balão e um gole puçando Minha mina na garupa e nós acelerando Sabe quem tá no comando Faz esses buchas chorar, nós não tamo brincando É que Deus dá farinha, o diabo rasga o saco Mas daqui nós segue trabalhando Eles falaram pra eu me pôr no meu lugar Por isso que há 10 anos eu tô aqui É voltado o ano lírico em noite de apocalipse Quem não tiver caneta então não vai subir Tentaram me matar mas eu sobrevivi Agora é tanta merda que eu tenho que ouvir Que eu tô ultrapassado, flow quadrado Que eu não sou contra o C e contra o V lá do Central C Agradeço o hip hop pois eu conheci O movimento na favela que mudou minha história Por isso nós é Ed Rock e nós não é Ed Mota Tamo libertando a mente desses idiota A favela ainda chora e ninguém se borra Foda-se quem abre as perna pra casar de aposta Vem minha família de novo no morro fazendo vaquinha Porque meu tio viciado em jogo tá devendo mais um agiota As ruas perguntam só mais uma jota Os políticos vêem nós como mais uma nota Ecológico que vai soltar a valsada meia-noite Eu vou fazer as carruagem virar abóbora Eu tô na trincheira então mãos a obra Eu não sou uma estrela eu sou uma iota Não vou ser mais outro branco usando a música preta Pra encher o ovo de verde e comer buceta rosa Mudeio a direita e é pouca prosa Vocês trata racista como fosse herói Mas a esquerda cabe a gente playboy da zona sul Não adianta que vocês não representam a nós Não me digam mentirinhas mentirinhas dói Como vocês acreditam no papo do Nicolas A menina estuprada deixa o filho no orfanato Só que a vida não é novela igual das chiquititas Rap só pra baixinho e eu não sou paquita A língua de vocês eu corto na maquita Os crente tem que parar de ver novela da Record Porque agora vocês acham que são israelita Vocês tão precisando estudar mais a Bíblia Não esquece que cês mora tudo no Brasil Sai um pouco da internet que internet é do diabo E vocês ficam espalhando várias fake news Eu sei que um dia eu vou pagar por todos meus pecados Se é hoje ou amanhã, pai nem tanto faz A maioria dos meus erros nunca foram por maldade O meu eu as vezes foi querer ser bom demais Vou parar por aqui que tem outros poetas Esse ano ainda tem disco e lá tu ouve mais Eu falo tanta merda porque eu vejo tanta merda Por isso não tô na merda, cês soube de Spotify Ganha mais dinheiro, mais respeito pelo bairro Mais mulher, o Nike é do marbolado Quem que domina o quadrado? Respeita a paz e respeitado Eu tô fumando um gelo com vidro abaixado Se é sobre sair do zero e deixar meu legado Sem papo forçado, mais versátil do cenário A cada disco novo marco Um só lamento pra quem despiu do barco Ela sabe, é o Braddock e Han Desde os 18, o homem da casa Acho que eu precisava criar essa casca Reação de quem nunca teve nada É sempre querer mais um pouco E não sobre essa vida passa Pense em toda criançada Que cresce sempre sendo destratada A guerra do estado é contra a minha raça Todos esculpem da machada Vão entender do que eu falo A violência deixa a marca E quem é esse otário pensa que é Pra contestar toda a minha caminhada Fiquei rico com a minha verdade Onde ele estava no tempo da baixa Empresário escravocrata Com o tempo eu entendi que eles querem que tu se cala Traz-se com o poder da palavra Essa é minha cruz, essa é minha saca Um parte do melhor, drink um dos mais foda A rua e requinte, a tua escola A pura malandragem é de onde eu vim Sabia, os gringos vêm comprar de mim Sem bota, e que importa Minha história também te marcou Vidas caro, vapor No meu flow, no meu corpo A marca de roupa mais louca E as rimas tatuadas na pele das mais poucas Muitas Ô, má, que passagem Tem sido um voo doido Se eu te falar o quanto que girou Vigirar vagabundo me subestimou Se eu te dar pra onde foi Nesse mundo de robôs Ei, ai, nunca vai poder fazer o que eu faço O que desajustou minha mente É o que desequilibrou Combustível desabilitou Concorrência Inflamável, intenso Sem tempo pra inveja gun Fez tio do zap Essas neonazi acts Todas big techs Tic-tac Roubando seu tic-tac No Rolex ouro Ao menos me segue Dom L Amo, falou todos É verdade que eu tô vivendo bem Tô vivendo bem Esse otário, mama, bilionário Me xinga de comunista Não deve tá batendo bem Sinal que meu som tá batendo bem Em toda quebrada meus cria tão rindo disso Tem dias que eu também fico desiludido Com dose de cachaça Mais cara que o uísque No chapa eu sei o que significa Na garrafa escrito Desde mil seiscentos Perdi muito amigo no crime Eu não prego uísca Mas tive na esquina Tu sabe qual é o instinto Gente de rolê no rio Com meus bons bandidos Eu sou zapata Mas também sou punch ou vila Malandro demais Todos sabem vira Bicho Nenhum dos nossos gosta de polis É real que meu hedonismo Tem muita melancolia Elas curti isso porque eu foto como se fosse o último dia Eu culto essa menina e sei que ela me curte Prefere o de caro vapor que um atare de Gucci Se você é peroteia a mulher parece meio red pill Sem o sal Se as menina te engole de Kill Bill No meio do arruma de macho Diz e aí fio Sei só nome de marca Nome de marca Todo mundo sabe que o melhor tempero é nordest side Pega o molho no Spotify Não fode meu pai De rolê no rio com meus bons bandidos Eu sou zapata Mas também sou punch ou vila Malandro demais Todos sabem vira Bicho Nenhum dos nossos gosta de polis Uh É Pra ouvido doente A Julia é remédio Algoritmo do trepa é chato Cê escuta essa merda Eu fico no tédio E eles tão querendo saber Como lucra E ganha um rap feminino O que eles fazem Nós faz ao contrário E assim separamos Rappers de meninos Ok Assim separamos as mulheres dos brokes Agora ela conhece a Julia Não vai cair nesse seu papo de novo Formando mulheres espertas Que sabem como movimenta esse jogo Não gostou Sinto muito Mas olha pra mim, bebê Eu sou novo Eu quis ser rima de pautas raciais Mas cês nunca incluíam mulheres Eu quis ser rima que era quebrada e tal Mas cês nunca incluíam mulheres Eu quis ser rima que era pretos no topo Mas nunca incluíam mulheres Se hip hop é sobre igualdade Essa porra que você fez nunca foi happy Eu tô falando como cê coadona Se ele é ruim tudo que acredito Ganhar meu dinheiro e investir na quebrada Entrar no fone dessa mina balada Mudar sua perspectiva Eu vou botar ordem se eu entrar na casa A Julia Costa é pura lírica De fato é o que o hip hop esperava Na rima a Julia não brinca De fato é o que o rap pede e precisava Contratante sem senso Público de Enzo No berço da miséria Eu nasci brasileiro No véu da ilusão Eu não me submeteria De fato eu sou a rapper Que um ou disse orgulharia Contratante sem senso Público de Enzo No berço da miséria Eu nasci brasileiro No véu da ilusão Eu não me submeteria De fato eu sou a rapper Que um ou disse orgulharia Provido doente a Julia Remédio Provido doente a Julia Remédio O ano era 2014 A gente fazia freestyle com fome Roda de rima que era pra ter o respeito da rua E agora tá meio sem ruby Perdendo sentido Papéis e vestidos Mano a roupa tá boa Porém essas rimas suas são tão cruas E o camarim tem pizza Se eu bater meu pé no show Deixa a chefe pixi Que eu te ajudo a comprar flow Mano é fictice A fama do rock'n'roll Sem Deus é difícil Não me leve bem Material preenche O que eu nunca tive Mas quem quis me atender Quando eu soquei o espelho em crise Tava em crise Minha filha aqui Meu iPhone 15 Vai ver que um descarrega a merda E somente um sobrevive Por isso eu não posso parar A vida real é lá fora e me espera Duas gotas de calmante Mudo o semblante Rir pra filmar de já era Muda essa roupa Rodrigo Ninguém aqui quer saber de problema Não foi você que falou Que sabia fazer o melhor show da samba Então vamo lá Porque agora vou dizer Uma pareda que você nunca irá me confessar Eu já livrei muito você dessa depressão Mas ainda me pergunto Quem daqui vai me tirar Ou se vão parar de me atirar Concorrente sem respirar Quando o ron do rindo Pensamento é lindo Fim da perda eu não sei disfarçar O erro do trap foi ter cancelado O ano liricou E tá genérico Grande mestre se afastou Também não julgo o pôr já saturou Autos artista pequeno prêmio Mago é o ovni do milênio A lâmpada ainda é desconfortável Se tu ouvir a visão do gênio Tô por um inimigo novo Os antigos cansei já ficaram tilt Não me amedronta e não me confronto E perdem muito tempo intuito Bato igual pôr, pôr chuta igual crocó Pela tatua meu urso no corpo Lembra da gente fazendo vaguinha E hoje nós lucra com a venda do porto Vê o xamão, o culpa na TV me deixa alegre MVB, o Lirô Ré, MD O culpa na TV me deixa alegre Preto no topo e como que eu Tô bem mais leve A paciência da tartaruga é mais eficaz Vê o cavelô da leve Tô tentando convencer o Icara a ter um emprego novo Falou que ele é amigo do tal de Paulo Que pedia prensado Passou ano recorre, esse dia foi surto Empresário sem laudo Disso meu sócio é judeu broncudo Um tal de Malak Ah, só vou se tiver Colombo x tudo Pata x tá rimando de hack Diz pra ele que eu também sou broncudo Que Nightwolf é meu vulgo Nasci poema, vou morrer cinema Sou disposição pro suco Inferno astral, tô escrevendo Isso insultou Sou marginal à margem do seu condenado Agora fui escrevendo essa porra Fui perceberam que o tempo passava Minha caridade tá vingulecendo Revidicava, intensificava Pipa de serão de vicar Vá derrota o Super Nintendo Macbic, diga, vigarista, viagem Olha o bot da nagem Beijo, fixo, relaxo, 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 relaxo Sinto que show, sexo pistão, sonda fechou 444 mil flows 444 mil porra Nem assim me acha Na voz é o pai da caixa Planta do arengê da frota, também só laxa Chamam o senhor nevasca Atiram uma da minha baixa O que que cê quer de mim, porra? O que que cê acha? Roupi da fora da... Muita grana no bolso Flow cinema na mente Ramos em cana e coço Tropa do Índio é um quente Muito pouco Outro pouco Outro poeta no topo Solta a pena essa coisa de coco Calma, licença poética, gente Um escorpião no curto Um poema no bolso 44 mil rimas na mente Yeah, manja, gang Yeah, manja, gang Eu tô no Rio, tô na sua área Quero minha cota Quero minha cota Carne tá assando Mas não tem bife Tô com a minha tropa Yeah, yeah Trap real tá aqui Dinheiro nice tem sim Quero ver quem tá contra Quem tá contra eu não fode Praticamente eu sou um dos primeiros Pineapple Store Depois de mim veio o Choice E alguns manos lá da batalha Rap tá vivendo um momento cônico Negos brigando pra ver quem é o próximo Gravadoras adiantando pagamento Fecho com a Sonya Universal Já sabe meu nome Eu tenho contatos Pra eu chegar onde ninguém chegou Eu vou fazer o esforço Que ninguém mais faz Sou da quebrada Sou um cara sagaz Quem gosta gosta Não gosta tá paz Eu tô no jogo Porque eu sou real Tô com o JP E o Dom L Ultima vela Nós não perde Vem de Guarulhos Eu sou sete De livrado Eu sou tonicão Tenho o lado bom E o lado mal Eu tô no Rio Tô na sua área Quero minha cota Poetas não tô Eu tô aqui de novo Falador tá foda Nunca tinha tido um MC Então não fica triste Quando for embora Seu amigo parece o pedido Você foi na festa Só que ignora Molecadinha sufocando rap Até hoje em dia Cês tão dando cor Minha troca é da xenofobia Mata alemão Ela é poliglota Eu tô no Rio Tô na sua área Quero minha cota Poetas não tô Eu tô aqui de novo Os falador tá fora Ainda bem que eu te encontrei Me encontrou no dia do pagamento Transfiro dinheiro pra mim mesmo Você é um trouxa Eu te dibrei Experimenta outro timbre A liga do rap é igual futebol Dinheiro te troca de time Mas sou preferido É oficial De fato esses manos Fudeiram com a indústria E o rap tá porno Sei que tem carro envolvido Com casa e piscina Mas olho no acordo Eu perdoo você que não acordo Esse tempo todo no topo Meus adversários tão comprando views Pra dizer que meu trampo que flopou Sempre deixo um bem na cara do gol Eu peguei o Uber e horas de voo E o baile lotado de bala e de doze Nós é disposto Bem antes do topo Seu mano querendo a receita do bolo Levanta a cabeça Bom rir do seu choro Nosso clássico Black Helicopters Pulo direto pro top 10 Tira a doença do seu cérebro Ômega 3 Top 10 Ela não quer saber o que acontece Quer liberdade igual topless Praia vazia E os coquetéis Viver na sacada dos hotéis E ao Rapaziada Devia ser o nome Poetas no topo Diz pra cena Do rap Os caras atacaram muito É isso que eu ia falar Na própria cena É isso que eu ia falar Eu fico perguntando pro bigode A hora que você vê aqui Esse aí é aquele que eu tô pensando Ele fala É Esse aí é aquele que eu vi Aquele react É Então assim Pelo que eu vi Nesse rap aqui Foi bem um desabafo Eles não tiveram medo Eles não tiveram medo Isso que eu vi Isso que eu ia falar O tempo que eu fiquei Negócio Tomara que volte Essas músicas mais protestantes Bom que os caras percebem Que tem um erro Na própria cena Não fala só das outras coisas Do mundo Antigamente Não tinha muito isso também Você via Diz Um rapper atacando o outro Mas você não via Os caras atacando Tanto assim A própria cena Os vários MCs Então eu vejo A revolta deles ali Você percebe que Quando se tem dinheiro E Já Você vê tudo Privilégios Você vê Por exemplo Pessoas ali Que tem o dom E tem a caneta Já não é tão privilegiado Que poderia ser Que poderia fazer Algo bem diferenciado Muito bom Se for ver por esse lado Ficou muito bom Esse desabafo Então deixa aí nos comentários Se você quer mais algum vídeo Para a gente reagir A sugestão A gente voltou agora Rapaziada Difícil fazer vídeo sempre Mas estamos aí Se você quer um react seu Aqui no canal A gente vai fazer uma proposta boa E manda aí pra gente Isso aí E siga a gente